Fala galera, beleza? Aqui quem fala é Ronaldo e estamos iniciando mais um vídeo aqui do nosso canal galera e hoje olha aqui trazendo pra vocês top 8 carros funcionando aqui mano na versão 43, 144 do Eurotruck Simulator 2 tá? Alguns desses mods aqui eu já trouxe pra vocês no canal na versão 1.40, 1.41 no caso aqui da Amarok e do Corolla 2020 esses outros aqui que vocês vão ver eu ainda não trouxe pra vocês tá? Lembrando esses mods não estão na Steam e pra você utilizar eles também galera não pode utilizar mais de um desses carros ao mesmo tempo no perfil tá? Caso você faça isso, um dos carros aí vai sumir, no caso se eu pegar aqui por exemplo o Corolla 2018 e o Corolla 2020 e colocar aqui no mesmo perfil eu vou ter problemas e o jogo não vai reconhecer um dos dois, beleza? Vamos começar aqui mano com esse Nissan Skyline GTR R34 top de linha, olha só mano que maravilha hein? Modizão brabo, vou pedir pra vocês aí deixar aquele likezão, fortalecer, se não for inscrito aí mano se inscreve aqui no canal pra você que já é inscrito, forte abraço, nós passamos aí da meta de 20 mil inscritos, quero agradecer a todos vocês, um muito obrigado e vamos lá pra acessar a concessionária mod, ó Nós temos aqui Nissan Skyline GTR R34, tem gente galera que gosta de simular com os veículos de carro tá? Eu particularmente adoro mano, eu curto demais esses carros aqui tanto no Euro Truck quanto em qualquer outro simulador Então pra você que faz um vida real, pra você que quer aí jogar com seu amigo né, no comboio por exemplo, você quer simular um pouco de carro, não tem problema galera Os carros aqui mano, funciona do mesmo jeito do caminhão, você pode colocar carretinha, pode né, transportar logicamente né mano, com esse Nissan Skyline aqui nós não vamos transportar nada Nós vamos fazer o que? Nós vamos só dirigir né, aqui por exemplo ó, cabine, chassi, tá vendo ó, motor, você tem um aqui ó, 650, esse aqui tá o turbão, é do Braille hein mano, você tá doido hein, ó, 6 velocidades né, interiorzão Olha aqui galera, os mods de carro mano, tá tão muito bem feito né, olha aí, todos os veículos de carro que eu trago pra vocês estão show de bola Eu não vou chegar, entrar no jogo, testar os carros, mostrar todos pra vocês pro vídeo não ficar muito longo, mas olha aqui, as cores ó No caso, essa aqui eu acho que seria do Braille né, esse cinza aqui embaixo ó, olha aí, deixa eu ver aqui galera, esse aqui ó, não é isso? Top demais mano, e além de essas várias cores né, você tem aqui alguns acessórios ó, que no caso pra você mudar a roda desse carro, você tem que vir aqui nos pneus ó Você vai mudando aqui ó, você tem outros opcionais de roda, tá vendo? Alguns veículos vêm com rodas, outros não vêm, olha só essa dourada e essa preta mano Top demais né, você tá doido, que carrozão maravilhoso, vamos colocar ele azul, olha aqui, olha aí galera, que máquina hein Você pega aqui por exemplo ó, laranja, chique demais esse GTR aqui mano, olha o R34, você tá doido hein, lindo 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 ó Fora esses opcionais, alguns dos veículos vêm com os opcionais internos, esse aqui no caso por exemplo, vem só com o opcional de ficar pendurado aqui, certo? Caso você não queira mais jogar com ele galera, como eu já expliquei em vários outros vídeos de carro né, você remove ele aqui ó, sai do perfil né, remove ele e adiciona outro Eu quero mostrar um outro carro pra vocês que eu não tinha trago aqui, é o XC90, um Volvo, top demais, deixa eu tirar aqui o Nissan Vamos pegar aqui o Volvo ó, esse XC90 galera, esse veículo tá sensacional Vamos entrar aqui dentro do perfil, só pra vocês verem que carro lindo mano, tá muito top, muito bem feito, mod de qualidade leve, tá? Vou deixar pra vocês aí, link na descrição de todos esses carros, são 8 carros ao total, beleza? Olha só esse Volvo aqui galera, que coisa linda hein mano, esse Volvo dá pra você usar com o Skyline tá? Caso você quiser jogar aí com o seu amigo, cada um com o veículo, você pode jogar aqui com esse Volvo e ele com o Skyline ou tanto faz Aqui no caso do chassi, a cabine é só uma ó, chassi também, o motor, né, caixa de câmbio, o interior é só esse, olha só esse interior galera Cê tá doido hein meu querido, top demais ó, retrovisorzão aqui, top de linha mano, muito bem feito Qualidade das texturas né galera, olha só essa gradinha aqui embaixo ó, onde tampa o alto-falante, que coisa bem feita mano, olha só a traseira Chique demais ó, e aqui você tem as cores né, você pode mudar aqui a cor, olha aí, coloca ele pretão mano, olha só Carro de magnata, se tivesse um Sufilme né, ia ficar muito mais show ó Aqui no caso desse, por exemplo, ele não vem com pneus e nem rodas, tá vendo ó, é só essa opcional ó Mas esse carro aqui mano, cê é louco, cê quer carro de patrão hein, ó, aqui dentro por exemplo, o volante não tem opcional Ele não tem opcional aqui ó, pra você colocar em cima, tá vendo ó, mas nem precisa né E agora, deixa eu mostrar mais um aqui pra vocês, que eu também não trouxe ainda no canal, né, não tinha trago ele aqui Trazendo hoje, é uma BMW cara, BMW se eu não me engano é a M5, top de linha, carrozão brabo Deixa eu selecionar ela aqui ó, é, eu quero mostrar mais dois pra vocês tá galera, a BMW 5 séries F10 e o Toyota Supra Vamos aqui no Toyota Supra, depois a gente vai na BMW tá, olha só que Toyota brabo mano, cê é louco, esse Toyota aqui tá show hein Se der pra você usar aí o Skyline e o Toyota Supra, dá pra você fazer aquele racha aí né, com seus amigos ó Vamos entrar aqui no concessionário ó, concessionário é mod, vamos aqui no Supra, o A80 1994, top de linha ó, ele vem todo destruído né A gente vai colocar aqui as coisas nele agora ó, a cisão, tem aqui o motorzão, olha aqui galera, 1400 cv Aí tá tunado né mano, aí o bichão tá brabo né, cê tá doido ó Temos aqui manual né, as caixas de câmbio, ó, cê tem que colocar essa aqui ó, 1400 HP Pra esse motor que eu coloquei, olha o interior galera Coisa linda né mano, cê tá doido ó, interiorzão brabo, olha lá, os pedal acelerador e freio, tudo cromado mano Top de linha, com chapa né, aqui nós temos as cores ó, tá vendo ó, cê pode selecionar várias cores Eu vou selecionar as cores aqui ó, já já, mas primeiro nós vamos terminar de configurar ele aqui ó, olha aí Pode vir aqui, colocar os farol, vem aqui agora coloca o para-choque da frente ó, que são vários né, olha aí Tá vendo, cê pode colocar aqui o capô, caso você quiser, se não quiser você pode deixar sem ó, capô aberto, fechado, tá vendo Vários opcionais, a traseira também aqui galera, a mesma coisa ó, cê seleciona aqui, tá O escape, cê vai selecionando aqui os acessórios ó, pra você selecionar a traseira do veículo ó, olha lá Tá vendo, aí você coloca ele do jeito que você quiser, tem aqui o capô de cima né, do porta-malas ó Você tem o opcional do porta-malas, tá vendo, aberto, fechado, olha só que top hein, e aqui nas opcionais de pneu ó, cê tem quatro tipos de rodas diferentes ó Isso aqui no caso mano, é tipo uma roda de drift, olha lá que doideira, top demais né, e aqui do lado tem o opcional da saia lateral O interior, olha aí, volante, cê tem aqui três, olha esse volante da TRD galera, que show hein mano E esse aqui da Spark, pra você deixar ele mais esportivo ainda né, aqui nós temos o retrovisor ó, itens pendurados, tá vendo E aqui mano, cê não mexe mais nada, porque o carro já tá sensacional Deixa eu mostrar pra vocês agora a BMW M5 né mano, F10 que tá sensacional Vamos sair aqui ó, vocês tão vendo aí galera, toda vez que você tirar um carro né, pra quem não jogou com carro ainda Você usa um carro, coloca outro né, tira um carro, coloca outro Vamos ver aqui ó, essa BMW M5 aqui, BMW 5 séries F10 Essa Toyota Amarok né, vocês já conhecem, quem acompanha o canal mais tempo Tem esse Audi aqui também que eu não tinha trago pra vocês E o Toyota 2020, bora lá ver a BMW 5 séries F10 mano, cê tá doido Essa aqui é outra que tá linda Modzão bem trabalhado né, bem convertido pro jogo Porque esse mod ele vem convertido de outros jogos né galera Então o pessoal capricha mano, deixa o negócio fino demais cara, olha aí BMW M5 ó, série F10, aqui a cabine é só essa, tá vendo ó Aqui nós temos o chassi ó, suspensão a ar, né, pra você utilizar lá pra baixar e descer a suspensão Você pode deixar ela direta aqui na fixa E aqui nós temos o motor ó, 184 cavalos aqui né mano ó Temos aqui caixa de câmbio com 6 velocidades, o interior é só esse, que por sinal, olha só Esse banco hein, e que isso hein, que cor hein Olha aqui galera, os detalhes da linha do banco mano Isso aqui é sensacional cara, cada detalhe top ó Olha aí Automática a máquina hein mano ó, cê tá doido hein Aqui nós temos as cores né, pra você adicionar, olha esse azul Cê tá doido, olha esse vermelho mano Agora você pega uma BMW dessa aqui ó, e coloca aqui ó Assim ó, ou todo preto ou toda branca né, olha aí Cê tá doido hein Cê tá doido hein, coisa mais linda mano, e aqui nos opcionais ó Tem algumas coisas pra você poder mexer, né, você tem várias rodas ó Você pode adicionar rodas menores, maiores né Esse aqui galera, a BMW é que tem mais opcionais de rodas né mano Ó, você tem aqui a grade ó, tá vendo Romadinha, tem ela normal ó Tela standard, essa BMW aqui é a que mais tem rodas, mas ela tem poucos opcionais, tá vendo ó Coralzão aqui ó, black line, standard, vermelho ó Black line aqui ficou top hein Olha aí E aqui no interior mano, você tem o volante né Alguns opcionais ó, tá vendo Todos da BMW né, só que com modelos diferentes Itens pendurados você não tem Olha lá, o retrovisor funcionando perfeitamente ó Tá vendo, modzão brabo hein Olha só esse banco aqui cara Olha os detalhes galera, isso aqui que deixa o mod mais sensacional do que já é né mano Olha aí ó, esses detalhes aqui ó, os furinhos do banco que top Muito da hora mano, eu vou deixar todos os links tá, pra vocês na descrição Vocês vão fazer o download desses mods Como eu falei pra vocês, usa separado aí tá galera Não coloca mais de um no perfil mano, pra não dar problema Se você colocar, um dos carros vai sumir, beleza Espero que vocês tenham gostado Gostou, deixa o like, escreve aqui no canal caso não for inscrito Pra você que já é inscrito meu querido, um forte abraço E eu fui